Sra. Álvaro, o senhor costuma vir sempre cedo para votar? Sim, sempre, sempre, sempre. O senhor é sempre o primeiro? Isso. E o que leva o senhor a acordar cedo para ser o primeiro da fila? É, é porque eu gosto também de chegar aqui mais cedo e depois de ter as pessoas que conhecem. Tem alguma expectativa em relação ao seu candidato? Sim, tenho, claro, tenho. Com certeza.